Tem gente que pensa que você bebe todo dia, não. Sim, velho. Que problema que eles pensam? Não sabendo que você... Eu sou... Eu sou o que... Deixa eu explicar. Galera, não, não bebe todo dia. Não, a galera tem que entender, galera. Não, não bebe todo dia. Não, todo dia, não. Tem dia que não bebe a noite. Não bebe o dia, ele bebe a noite. Não bebe de dia, não. E a noite, eu bebo de noite. Aí tem dia que ele não bebe de dia, mas não bebe a noite. Mas não é todo dia. Ele não bebe todo dia. Tô errado? Não, não. Gostei, gostei. Amei, amei e assinei. Amei, assinei. Amei. Até que... Amei e assinei. Até que você me deu uma moral. Quando você tá certo, tá certo. Quando tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. Porque eu sou assim. Quando eu gosto, eu gosto. Mas quando eu odio, eu odio. Eu odio.